Vocês já pararam para pensar em como as plantas reagem à falta de água? Primeiramente, quando falamos de seca e déficit hídrico, pode parecer que estamos falando da mesma coisa, mas na verdade, esses termos não são sinônimos. O déficit hídrico é uma condição na qual a planta possui um conteúdo de água menor do que aquele encontrado em seu maior estado de hidratação. Já a seca é um fenômeno meteorológico em que há um período de precipitação insuficiente, de forma que existe menos chuva do que evapotranspiração. Assim, há uma diminuição da quantidade de água no solo. Então, a seca pode resultar em déficit hídrico na planta, mas essas são duas coisas diferentes. A planta consegue reagir ao déficit hídrico através de eventos de sinalização celular. Mas como assim? Diversas características do ambiente, por exemplo, a diminuição da quantidade de água disponível no solo, servem como sinais para as células vegetais. Estes sinais são detectados por elas e iniciam alguns eventos dentro das células, o que resulta em alguma resposta. É como um telefone sem fio. Cada participante passa uma mensagem para o seguinte até que o último seja acionado. Mas nesse caso, não existe distorção da mensagem ao longo do caminho. O último participante, no caso das plantas, necessariamente faz alguma mudança nas células para que elas reajam àquele sinal do ambiente que tinha sido detectado no início. Agora, que tipo de mudança poderia impedir que as plantas morressem, mesmo com falta de água, já que a água é tão importante para a vida? A baixa quantidade de água no solo, quando detectada por células nas raízes da planta, estimula a produção do hormônio ácido abcísico. O aba atua nas folhas, onde inicia eventos de sinalização celular que resultam no fechamento dos estômatos. Os estômatos têm abertura por onde sai o vapor de água, sendo que, em geral, cerca de 95% da transpiração das plantas ocorre através deles. Além do fechamento estomático, uma outra alteração que pode acontecer em situações de déficit hídrico é a queda das folhas. Com essa queda, há menos folhas e, portanto, menos estômatos na planta. Assim, a sua transpiração diminui. As folhas também podem apresentar a epinastia, que é a curvatura das folhas para baixo. Essa curvatura faz com que haja menor exposição das folhas aos raios solares, o que, de novo, diminui a transpiração. No déficit hídrico, as plantas podem também aumentar a quantidade de tricomas nas folhas. Os tricomas são pequenas estruturas que se localizam na superfície foliar que funcionam como quebra-ventos microscópicos. O aumento da quantidade de tricomas aumenta a camada de ar que fica parado sobre a superfície das folhas, que chamamos de camada limítrofe. Isso também reduz o fluxo transpiratório do organismo. Notamos que as quatro respostas apresentadas até agora atuam na diminuição da transpiração da planta. Por que será que isso é tão importante? A transpiração implica na perda de água na forma de vapor para o meio. Então, em situações nas quais a planta possui pouca água em seu interior, é importante evitar ao máximo a sua perda. Uma outra alteração que pode acontecer em situações de déficit hídrico é o crescimento das raízes. Sabemos que as raízes são a parte da planta que consegue coletar água e nutrientes do solo. Quando as raízes crescem, elas passam a se localizar em áreas maiores do solo. Assim, conseguem coletar água de um espaço maior. Dessa forma, a planta aumenta a sua absorção de água do ambiente. Como último exemplo, sabemos que pelo processo de osmose, a água se movimenta da região de menor concentração de solutos à de maior concentração de solutos. Pensando nisso, se as células vegetais acumularem mais substâncias em relação ao meio externo, a água se movimenta do ambiente em direção às células, de forma que as plantas ganham água. Assim, em situações de déficit hídrico, pode ocorrer justamente o acúmulo de substâncias orgânicas nas células, buscando aumentar a absorção de água do meio por osmose. Para recapitular, portanto, as plantas reagem ao déficit hídrico a partir de diversas mudanças. Entre elas, o fechamento estomático, a queda e a curvatura das folhas, o aumento de tricomas, o crescimento das raízes e medidas de osmoregulação. Bastante coisa, né? Esperamos que vocês tenham gostado! Legenda por Sônia Ruberti